Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Aqui tem fofoca, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Hoje está acontecendo o Teleton Maratona em prol da AACD. E eu tenho uma crítica a fazer. O SBT só está exibindo o Teleton para cumprir uma missão da apresentadora Hebe Camargo. Em 1998, Hebe Camargo convenceu o Silvio Santos a abraçar a causa da AACD. E assim nasceu o Teleton brasileiro. Já tinha o Teleton em outros países latinos-americanos. O empresário topou o desafio e abriu mão da sua grade de programação por 24 horas e um final de semana para arrecadar dinheiro para a instituição que ajuda milhares de crianças e pessoas pelo Brasil inteiro. Nos primeiros anos, o Teleton foi levado ao ar com o show, com artistas de quase todas as emissoras, assim como é hoje. As estrelas liberadas comparecem ao palco do SBT em São Paulo. Hebe e Silvio Santos pintavam e bordavam no palco, fazendo assim um show mais divertido. Os dois maiores comunicadores da TV brasileira sabiam dar leveza em momentos que o coração apertava com as lições de vida e as histórias emocionantes de superação de cada um. Com a morte da rainha da televisão brasileira, o Teleton deixou um vazio que ninguém consegue preencher até os dias de hoje. Hebe era a madrinha e uma das suas peças mais importantes da maratona. O encontro com Silvio, e sempre aguardado pelo público de casa, rendia altos índices de audiência e liderava no horário. Quando Eliana assumiu a função, ela faz a função de madrinha do Teleton com maestria, mas sem o mesmo brilho de Hebe e Camargo. A ausência de Silvio Santos é sentida. Sem Silvio Santos, ausente por problemas de saúde em 2019 e no ano passado, por causa da pandemia da Covid-19, o show ficou incompleto. O pedido do comunicador tocava as donas de casa com o objetivo de aumentar as doações. E querendo ou não, o Silvio Santos é um showman à parte. Com todo respeito à ACD, a qual eu sempre ajudo e faço parte da contribuição anualmente com dinheiro e também usando as minhas redes sociais e também o meu site à disposição, com o passar dos anos o encanto da solidariedade e da maratona vem perdendo espaço. O tempo foi reduzido e a impressão que passa é que o SBT, aos poucos, está deixando de fazer o Teleton com aquele entusiasmo que fazia nas décadas passadas, na primeira década. A maratona da solidariedade segue no ar por gratidão a Hebe e Camargo, cumprindo seu legado de bondade, generosidade e amor ao próximo. Acima de tudo, empatia. As crianças, adolescentes e adultos atendidos brilhantemente pela ACD merecem e sempre vão continuar merecendo a atenção de todos nós. Se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aos 33 mil inscritos. Eu fico por aqui, até a próxima.